E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou dar um rolê, mano, no mesmo lago que eu sempre faço o teste das mulheres interesseiras. Eu vou fazer esse rolê de XJ6, que cês sabem, mano, que eu gosto demais da minha XJ e eu não troco ela por moto nenhuma. Posso até colocar uma moto nova aqui no canal, mas eu não troco ela por moto nenhuma. E mano, nada melhor do que sair daqui e dar uma causada de moto, ver se a gente encontra, sei lá, uma menina, não dá pra nem pedir o WhatsApp, não dá pra nem fazer amizade, né rapaziada? E se caso não encontrar, algo me interesseva também, ó, a arma do futuro tá aqui, ó, no jeito aí, mas eu espero que isso não aconteça, porque como eu vou de XJ, talvez pelo menos amizade eu consiga fazer, né mano? Pelo menos amizade. Bom, chega de enrolação, vamos sair daqui de casa, vamos pegar o XJ6 e vamos botar o bichão pra berrar. Saímos no jet, louco, vamos dar aquela causada e vamos ver se não encontra alguma interesseira, né? Quem sabe ainda não encontra alguma interesseira, vamos pra beira do lago, o Auto Vlogs vai ser na beira do lago e vamos que vamos. Aquele jeito, ó, nossa, mas que se capacete, mano, ó, putz. Fazer o seguinte, vamos andar do mesmo jeito, vamos ver se não a gente se enrola alguma coisa, né? Se precisar, de repente, aí do capacete. Vai, volta e pega. Tem que dar uma, fazer uma visita pra vizinha a qualquer hora, porque já faz tempo que eu não vejo a vizinha. Ó, é aquele prédio ali. É, vizinho de doido. Cadê, moleque? Aqui, né, já veio também, mano, né? A gente já saiu com as minas de todos os prédios de Londrina, praticamente. Ha, ha. Ó, pior que sempre dá ruim, né? Esse que é o pior, se desse bom, né, rapaziada? Mas dá ruim, mano? Dá ruim toda vez, mano? Toda vez dá ruim, tio. Corredorzinho aqui. Salva o banco de tijotão, mano. O banco de tijotão não tem igual, né, mano? O bagulho faz barulho mesmo, tá ligado? O bagulho em berra. Não tem boquinha. Berra. Quando eu comecei a gravar, jamais eu pensei que eu ia ser esse naipe aqui. Nunca. Nunca. Acho que se eu tivesse entrado querendo ser quem eu sou, nós ainda tínhamos chegado aqui. É sério. Porque eu vejo que muita gente hoje em dia acaba só invejando, que é só... Que é só, tipo, ter as coisas iguais, sabe? Mas jamais quer ir batalhar igual, tá ligado? Ninguém inveja o cara que acorda cedo, mano, né? Por que que não inveja o cara que acorda cedo e acorda cedo também, tá ligado? Ou então, trampo aí de madrugada. Um monte de pessoa não aceita trampo de madrugada não, fio. Eu aceitei, moleque. Aqui, ó. Tá com nós. A braba. Lançamos a braba. Trabalhando, estudando, lançamos a braba. Dançamos a braba, tiozão. Dançamos a braba. Corredorzinho. Corredorzinho. Corredorzinho, que é de louco. Matheus mandou uma mensagem no WhatsApp. Matheus, canal da pinga, tá o nome dele no contato. Nossa! Cê é louco, fio. Cadê? Pra cá que nós vira, fio. Não vai pro lago, moleque. Não vai pro lago. E aí? Agora vai caçar, moleque. Agora vai ver que não encontra. Não encontra alguma mina por aqui. Pra nós chegar, trocar uma ideia. Rodando, 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 rodando. O celular tá tocando? É a vizinha, doido? Natália. Ah, peraí. Cadê? Matizado, tô me ligando. Oi! Alô! Alô! E aí, tudo bom? Tudo bem? Tô bem, cê. Oi? Tô bem, tô bem, graças a Deus. Tá bem? Aí sim, hein? Tô sumiu, hein? Tá viajando ainda? Não, já cheguei em Londrina. Já chegou? Ah, eu acabei de passar na frente da sua casa. Acabei de passar na rua de baixo, hein? É. Cê chegou que dia? Oi? Oi? Cê chegou que dia? Cheguei ontem de noite. Ontem de noite? Ah, pode crer. Aí sim, hein? Ah, não sei. Vamos fazer a boa. Não vai fazer nada? Não sei, hein? O que que cê tá... Eu quero fazer alguma coisa. Saudade de você. Você tá com saudade? Eu também, pô. Ah, sei lá, né? Podia tentar marcar alguma coisa aí. Só que eu ando saindo pouco, sabe? Meio perdido, véi. Dá pra me buscar e sei lá, né? Faz alguma coisa. Sim, tá. Ó, então eu tô andando de moto, vou voltar pra casa. Daí né, conversa no WhatsApp. Eu vou te mandar umas fotos pro lado. Vai mandar foto? Vou. Já manda agora então, é. Eu vou mandar uma foto pra você. Vai mandar uma foto? Aí, aí, aí. Então tá. Eu vou te mandar umas fotos pra você. É? Especialmente pra você. Quero só ver então. Então tá bom. Então tá, manda aí, manda aí. Tá bom, beijinho. Mano, quero ver aqui o que que ela vai mandar, tá ligado? Vou ver o que que ela vai mandar. Ih, mandou mesmo. O que mandou? Vamos ver. Ah, papai, para. Ô, louco, rapaziada. Tá pega. Eita pega. Dá pra ver bastante, hein? Ô, louco. Ai, sim, hein? Hum, o XJ não vai querer ligar. Ah, pronto. Não. Não, XJ. Liga, XJ. Nossa, mano. A mó descarregou, véi. Descarregou o negócio, tiozão. Eita, pegou o prejuízo. Ó a tranca. Mas agora não é da tranca até animado, né? Agora não é da tranca até animado aqui. Eita, pega. Nossa senhora. Já bateu a canseira. Não é da tranca até animado aqui no negócio. Ah, caramba. E agora, XJ? Pô, XJ. Tá de brincadeira comigo, hein, moto? Bateu a nave. É o seguinte. Tem que subir aquela rola empurrando. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Ai, ai, ai. Rapaziada, não lembrava que a XJ era tão pesada. É sério. Não lembrava disso. Ligou. Aleluia. É pra glória de ficar de pé. Ligou o trem. É festa na cidade. XJ ligou. Mano, eu não julgava que nem ligava, velho. Porque não roscou ali. Nossa senhora. Deve ter uma canseira. Deve ter uma canseira, tio. Tá pega, mano. Rapaziada. Nossa. Bom. Mas é o seguinte. Vamos dar alta passada no lago, então, né. Esse não é encontro aí, alguma mina. E só não pode deixar a moto morrer. Se deixar a moto morrer, vai dar ruim. Mano, achei que não ia ligar, velho. E pensa o suador que deu aqui. Tem que empurrar. Rapaz. Rapaz do céu. Tá doido. Mano. Você é louco. Tá pego. Tô gordinho mesmo, hein, mano. Tô gordinho mesmo, hein, rapaziada. Ascas que eu não aguento aqui, velho. Vizinha. Tchau, vizinha. Você é louco. Olha. Nossa senhora. Mano, tem uma baladinha aqui. Essa baladinha é fomega, velho. É hoje meio de semana, né. Agora vamos ver o que você não encontra aí. Ai, ai, ai. Moleque do céu. Parece que tá parado aqui também. Eu não sei. É um negócio... Sabe? É um negócio meio fraco hoje. Só tem homem na beira do lago. E homem com cara de mal ainda. Se eu errar muito, se é a pano. Ai, ai. Mano do céu. Ainda bem que a moto ligou, velho. Eu tava fritando, tio. Tava fritando, mano. Nossa. É, rapaziada. Meu plano de... Encontrar alguém no lago. De um jeito não vai dar muito certo hoje não, hein. No dia de hoje parece que não vai dar certo isso aí, não. Parece que não tô arrumando nada aqui, mano. Parece? Vou botar na cara que você não tá arrumando nada. Arruma nada. Ó. É o seguinte, mano. Vou voltar lá pra casa. E vou conversar com a vizinha, né. Já que ela mandou uma fotinha aqui pra mim. Mandou uma foto aqui. Mano do céu. Como que eu queria mostrar isso pra vocês, mano. Acho que não pode não, né. Não pode, mano. Sei lá. Se o vídeo aí bater 200 mil likes. Posso até mostrar, né. 200 mil não bate. Né. Não bate. E bom. Fazer o seguinte, mano. Esse gravão aqui, ó. Se matando, empurrando. Vou fazer no seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Mas lembrando que tá saindo vídeo novo todo dia. Meio dia e seis horas da tarde. Então, mano. Fica ligado aí nos vídeos. E por hoje é só. Vamos indo nessa. Muito obrigado. Todo mundo. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí